Como eu prometi pra vocês, agora já tá funcionando, ó. Tá? E aí, tudo como, estamos conformes. Tá aqui ele, o abençoado, ó. Overland, Willys Overland. Tá? Como eu disse, o distribuidor certinho, tudo funcionando, beleza? Bumbina extra, aí o danadinho tá funcionando, ó. Tem como dizer que não é ele, ó. Tem como assim que faz parte de todo o motorzinho velho funcionando. Agora nós vamos dar um porcantezinho de óleo pra lubrificar legal as velas. E tá pronta a viatura pra receber a faxina e deixar no pino. O compromisso de domingo que ele vai ter um evento comunitário em pró da criançada, tá galera? Aí, ó. Meu nome é Cesar, eu tenho oficina em Shangri-La, no bairro Atlântico, Rio Grande do Sul, e temos aí galera. Se precisar, vai sair o contato por e-mail, tá? www.cesaroffroad.com